O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras apresentou na última quinta-feira o diagnóstico sobre cidades de fronteira e economia do crime. Nesta quinta-feira, a imprensa foi recebida na terceira edição do Seminário de Fronteiras do Brasil. O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras apresentou o diagnóstico inédito das cidades da fronteira. O Intercorp seria um programa de cooperação policial internacional criado pela Polícia Federal do Brasil, que tem alguns objetivos. O principal deles é o treinamento de policiais estrangeiros nas técnicas utilizadas pela Polícia Federal do Brasil nos crimes que são atribuição da Polícia Federal. A Polícia Federal tem se convencido cada vez mais que o fenômeno criminal tem se tornado cada vez mais transnacional. A polícia de qualquer país pode fazer muito mais se ela se associa e troca experiências com polícias de outros países. Então, em razão disso, nós acreditamos que o Intercorpos tem colaborado e tem o potencial de colaborar ainda mais, contando com o apoio e a experiência de outros países no combate ao crime que a Polícia Federal atua diariamente. Além do levantamento dessas informações, o Instituto, com a troca de informações entre países, também atua na busca de maneiras para amenizar o contrabando. As fronteiras do Brasil são imensas. Nós temos 16.800 quilômetros de fronteira. São 11 estados da federação e 10 países que fazem fronteira com o Brasil. Precisamos unir esforços entre sociedade civil organizada, forças policiais, entidades públicas, para que se consiga fazer efetivo combate. O IDESF nasce com essa perspectiva de promover estudos e pesquisas sobre essas áreas de fronteira. Podemos entender em que território vivemos e como podemos melhorar essa condição.